Se você anda estressado, nervoso, tem dificuldade para relaxar, não consegue dormir direito, o magnésio bisglicinato é a combinação perfeita para você. Mas calma, se você sofre de depressão, ansiedade, pouco ânimo para fazer as atividades, ele também é super indicado. Agora, por incrível que pareça, não é só isso que ele faz, tem muitos outros benefícios que eu vou falar aqui nesse vídeo para vocês. E é impressionante o que essa combinação pode fazer. Ela pode até substituir, gente, alguns medicamentos para pressão, para diabetes ou vitaminas para crescer o cabelo. A verdade é que as pessoas estão adoecendo por falta de magnésio e isso quase nunca é levado em consideração em uma avaliação médica. Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai te surpreender. Eu sou Ana Maria Queverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Sejam bem-vindos ao nosso canal, gratidão. Eu vou pedir para vocês deixarem aquele like, se inscrevam. E aí, olha aqui, bem rapidinho. Mas quem que é esse cara, o tal do magnésio? Você sabe? Ele é o mineral. Ele é o MG da tabela periódica. Mostra aqui. E vamos dizer que ultimamente estamos muito carentes dele, viu? E isso é péssimo para a nossa saúde. Acontece que o magnésio está envolvido em mais de 300 enzimas diferentes no nosso corpo. Isso significa, mais ou menos, que em todas as atividades do seu organismo, o magnésio está lá envolvido. E quando você está doente ou sem energia, provavelmente seja porque está faltando magnésio aí nesse corpinho lindo que te pertence. Mas doutora, se eu sair comendo alimentos com magnésio por aí, eu vou suprir essa necessidade, não é mesmo? A resposta é sim. Isso é bem melhor do que não fazer nada. Mas acontece que o magnésio é uma molécula pesada, gente. E ela não consegue penetrar no interior da célula com muita facilidade, não. Ao mesmo que você tenha aí junto com ela uma substância associada, como no caso aqui, o bisglicinato. A verdade é que parte do magnésio que você consome na comida é perdida na excreção ou na digestão. Tem outro fator também que implica no problema da biodisponibilidade do magnésio nos alimentos. Porque é baixa. E além do fato que você já deve ter ouvido falar, e realmente é verdade, o nosso solo, ainda por cima, é pobre em magnésio. Isso dificulta um pouco mais para nós. Por todos esses motivos, é que é indicado a suplementação do magnésio. Mas para ele ser aproveitado integralmente, você precisa associar ele a alguém. Você já ouviu falar provavelmente do magnésio eletrionato ou do magnésio malato, não é mesmo? Tem outras formas ainda diversas de associação. E para quem deseja saber mais sobre elas, eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto. E eu vou deixar aqui no card como recomendação para você assistir depois esse daqui. Tá bom? Todos os tipos de magnésio associados, eles são usados para uma finalidade diferente. O magnésio bisglicinato, no caso aqui, é o melhor de todos na questão da assimilação no organismo. Quer dizer o seguinte, que de todos os magnésios combinados, esse é o que melhor é assimilado, aproveitado pelo seu organismo. Justamente porque ele é associado a um aminoácido chamado glicina. E essa interação permite que o seu intestino assimile muito mais magnésio. E o magnésio bisglicinato, ele é muito bom para o relaxamento muscular. Principalmente à noite, quando você precisa descansar. E ele entra ajudando a prevenir as famosas câimbras musculares, que geralmente quem tem problema de câimbra tem à noite, não é mesmo? Por isso também que ele é excelente para melhorar a qualidade do seu sono e ajuda a tratar insônia. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Vem cá, você faz uso de medicamento para dormir? Ah, sério? Não acredito. Você está com cara de que toma zoopdem, né? Ah, é chique hoje tomar zoopdem, né? E postar no Instagram. Continua tomando esse negócio aí para você ver onde você vai parar, hein? Ou você vai parar num trailer morando sozinho ou algemado na cadeia, hein? Ah, deve ser por isso que o Elon Musk mora isolado naquele trailer que ele fica vendendo lá, porque ele toma zoopdem. Ah, o quê? Você não sabe do bafafá do zoopdem? Ah, então assiste o meu vídeo sobre a pílula zumi, que eu vou deixar aqui para você na recomendação. Para com isso, para de tomar zoopdem, não me irrita, hein? Além do magnésio bisglicinato ajudar a melhorar a sua insônia, ele também vai aumentar a energia para o seu corpo durante o dia para as atividades. Mesmo relaxando você para dormir à noite. Olha que interessante, ele dá energia de acordo com a sua necessidade. Ele ajuda a regular a pressão arterial. Isso porque ele atua como um vasodilatador e ele evita que você fique com cálcio no interior das artérias, que não é nada bom. Além de subir a pressão, né? Favorece outras doenças ruins, como ABCs, o trombose. E ao tomar o magnésio bisglicinato, ele também reduz a formação de pedras nos rins. Então, se você tem tendência à formação delas, é esse tipo de magnésio que você precisa tomar. Ele também é muito benéfico para quem tem níveis de açúcar no sangue elevados. Ou tem diabetes, pré-diabetes. Ele diminui a sensibilidade à insulina e ajuda a controlar a sua glicemia. Ó, mas eu tô esperta com você, hein? Não adianta você se acabar num potão de sorvete, depois sem tomar a magnésio quelato, gente. Porque no seu caso, meu filho, se você fizer isso, nem Jesus dá causa, hein? Ele vai ajudar também as enxaquecas, a reduzi-las, né? Também vai melhorar o ânimo, reduz a depressão e a ansiedade. Literalmente, é a pílula da felicidade. Agora já tem uma e ó, é o melhor que ela é saudável, hein? O quelato, ou bisglicinato, tem uma função agregadora ao magnésio. Quer dizer que ela potencializa as funções do magnésio. Então você recebe, de quebra, quando você toma uma composição dessa, efeito calmante, que ajuda na qualidade do sono. O magnésio ajuda e o bisglicinato também. Outra coisa é que você vai ter uma melhora na sua função cognitiva. Porque ajuda os neurotransmissores do seu cérebro a funcionarem melhor. Ou seja, você vai ter um melhor raciocínio, melhores reflexos e uma memória melhor. Então ele é super indicado. E é o bisglicinato que vai dar suporte ao colágeno. Então você vai ficar mais jovem, com pele mais bonita, cabelos melhores, uma saúde nas unhas. Você vai ficar mais jovem, porque ele vai ajudar a colocar o colágeno no lugar. Vai ajudar a controlar o açúcar do seu sangue. Outra coisa, ele também é muito indicado para pessoas com dores articulares, fibromialgias, doenças inflamatórias reumáticas. Muito indicado mesmo. Porque ele é super anti-inflamatório. Então se sua mãe, se sua avó tem muita dor inflamatória, é esse tipo de magnésio, magnésio bisglicinato, que ela tem que tomar. Ele também ajuda na digestão das gorduras. Ele melhora a produção da bilha. Mas se você não tiver mais vesícula biliar, não tem problema. Ele vai ajudar nas outras funções. Se você escolher essa forma de magnésio para suplementar, é necessário que você escolha, gente, é uma dica, hein? Um complexo que venha junto com a vitamina D3 e a B6. Porque as duas vão ajudar na absorção do magnésio. Compreendeu? E você precisa também tomar a vitamina K2 junto com o quelato de magnésio. Porque ele vai funcionar como um guia para o magnésio. E leva ele para as áreas onde são necessárias. E evita que ele se deposite no interior das artérias. Ou pare no meio do caminho sem chegar no objetivo. Legal? Você vai encontrar o magnésio bisglicinato ou magnésio glicinato. Só para você não ficar confuso, não tem diferença significativa entre eles, tá bom? Os dois têm as mesmas propriedades e são muito bem absorvidos. Aqui no Brasil, você vai ter um pouco de dificuldade de encontrar esse complexo tudo junto. Nos Estados Unidos é mais comum, tá bom? Então aqui, no caso, se você não encontrar o magnésio bisglicinato com a D3 e com a B6, você toma a D3 separado, a B6 separado e também a K2, tá bom? São todas as funções importantes que você precisa. Só vai fazer bem para o seu organismo. Qualquer coisa, eu vou deixar nas recomendações ali na descrição. Essas vitaminas separadas para você poder escolher o que você acha melhor. Por curiosidade, gente, o magnésio quelato ou bisglicinato não faz mal para o estômago, tá? Ele pode ser usado, inclusive, por pessoas que têm gastrite. Isso porque ele não altera o pH do estômago. Deixa mais ácido, legal? Mas e aí, como é que eu vou tomar isso? Presta atenção, você pode tomar com o estômago vazio ou cheio. Ele não interfere no pH do estômago, legal? Então ele vai ser bem absorvido de qualquer forma, independente se você tem ácido gástrico fraco. Agora, gente, o melhor momento para tomar essa forma de magnésio seria antes de dormir. Porque isso vai ajudar você a dormir melhor, porque ele relaxa seus músculos, vai evitar as câimbras, também tira as dores do corpo, certo? Mas olha que interessante. Se você tomar em outros momentos do dia, você também não vai ter sono. Você vai se sentir relaxado. Quer dizer, menos irritado, menos estressado, vai xingar menos, mas não vai ter sono. Só durante a noite, que ele ajuda a induzir o sono. E tanto faz com a ingestão da Comedocent, como eu já falei. Mas qual que é a dose recomendada, afinal? A dose recomendada seria entre 100 a 400 miligramas por dia, dependendo dos problemas que você está tentando resolver. Se você sofre de muitas câimbras musculares graves, pressão alta ou problemas do sono, você pode aumentar um pouco mais essa dose, ir além dos 400. Agora, se você não tiver nenhum desses problemas, você pode tomar os 400 miligramas por dia, tá bom? Sem nenhuma restrição. E aí, quem não pode fazer uso do magnésio aquelato? As gestantes não podem fazer as lactantes, não devem tomar nenhum tipo de suplemento, sem supervisão médica. Os pacientes com insuficiência renal crônica também não podem, como eu já tinha falado, né? As pessoas com bloqueio cardíaco ou dano do miocárdio, fiquem atentos, vocês não podem. E quem tem depressão respiratória, não devem fazer uso desse suplemento, porque ele abaixa a pressão e aí vai ficar mais difícil respirar. Agora, presta atenção, porque tem algumas considerações finais importantes, então não desliga. Em exagero, pessoal, tudo faz mal, certo? Então não adianta se superdosar, que vai dar ruim. Isso porque se você tomar muito magnésio e bisglicinato, ele pode provocar uma depressão no sistema nervoso central e da atividade neuromuscular periférica, que não é nada bom, saiba disso. E a hipermagnesemia, é um nome chique pra dizer overdose de magnésio, pode causar vasodilatação, pontura, confusão mental, perda dos reflexos, bloqueio muscular, fraqueza. Daí em diante, né? Eu vou seguindo até o final, né? A arritmia cardíaca, como a falência cardíaca aí, ó. Então o que você tem que fazer? Seguir as recomendações do vídeo ou procure um médico, tá bom? Pra que possa te ajudar. Aí que você encontre a quantidade exata pro seu caso. Legal? Pra aqueles que quiserem saber mais sobre fontes de magnésio, na sua origem, eu já fiz um vídeo sobre isso. Chama-se Epidemia do Baixo Magnésio. Vale a pena você conferir, vou deixar no card, porque as pessoas estão ficando realmente deficientes e doentes, só porque não consomem magnésio suficiente. Pra todos que chegaram até aqui e buscam a cura pelos alimentos, cura pela natureza, ó, não deixa de adquirir os nossos e-books, hein? São receitas especiais, feitas com muito carinho pra você. Você pode acessá-las aqui pelo link que tá na descrição. A minha super recomendação é o e-book da Mandioca. Pra quem deseja melhorar a libido, aumentar a testosterona, ter mais energia ali na hora H, esse e-book, ó, é melhor que o Viagra. Pra vocês, queridos, que ficaram até aqui comigo, um grande beijo, viu? Até a próxima. Gratidão! Gratidão!